Olá, eu sou o Valente, sou professor de Biologia da Escola Crescimento e estou aqui para convidar todos os alunos do terceiro ano para participar do aulão temático que vai ocorrer nesse sábado, dia 23, com foco em saúde pública. Nesse aulão nós vamos abordar as principais doenças causadas por problemas de saneamento básico no nosso país. Além disso, nós vamos também ter um foco nas principais viroses que tem acometido a população brasileira. Também faremos a análise e discussão de alguns exercícios. Então é isso, pessoal, eu conto com vocês nesse sábado, dia 23, a partir das 10 horas. Muito obrigado!